Olá queridos espectadores do canal VegFlix, aqui é a Luísa e hoje eu vou falar sobre como ser vegano em situações sociais. Frequentemente eu recebo dúvidas e questões acerca de situações sociais e veganismo, porque afinal de contas nós somos seres sociais, a gente está sempre interagindo com pessoas e o veganismo querendo ou não, apesar de ser uma escolha que você faz para a sua vida, em vários aspectos da sua vida, diversas áreas, envolve muita comida, eu acho que é, sei lá, 97%, 98% é da sua comida, você come várias vezes ao dia e a nossa cultura envolve muito essa troca ao redor da comida, a gente sempre está comendo junto com as pessoas que a gente ama, a gente sempre chama alguém para jantar, para almoçar, a gente tem situações sociais que envolvem comida como aniversários com muita frequência na nossa vida. Então muitas pessoas têm dúvida de como agir ou de o que pode acontecer ou têm medo de virarem veganas por causa disso. Eu era uma dessas pessoas, eu achava que eu ia ser totalmente excluída e ninguém ia querer mais jantar comigo só porque eu fiz uma escolha na minha vida e isso não é verdade. A minha primeira dica é, saiba por que você se tornou vegana e tenha firmeza nas suas razões, mantenha ela sempre na ponta da língua, mas não de uma forma extensa ou tipo, nossa, porque eu assisti um documentário e eu fiquei muito chateada e o nome do documentário era tal... Não, não fica estendendo muito. A razão que eu mais gosto é por razões éticas. Então se alguém vem para você e fala, ah, mas por que você é vegana? Ah, mas que frescura, por que você está com essa agora? Eu acho que a melhor resposta é, não, por razões éticas. E em vez de você dar espaço para as pessoas falarem, ah, mas você tem dozinha dos animais, elas tentam diminuir um pouco isso porque elas não conseguiram dar espaço na vida delas ainda, eu espero. E elas tentam diminuir o que o outro faz. Então muitas vezes é mais interessante a gente dar uma resposta mais curta, que seja mais direta ao ponto. Se você tiver firmeza nas suas razões, as pessoas vão te cutucar menos. Porque quanto mais mole você tiver, quanto mais você fala, ah, eu acho que leite de fazenda, ovo de galinha feliz, acho que não tem... Se você não souber esse tipo de resposta, as pessoas vão te cutucar mais. Então tenha uma resposta que te conforte, como essa que eu dei, por exemplo, e seja direto ao ponto, não fique estendendo muito se a pessoa não quiser de fato conversar sobre aquilo. Minha dica é ser firme e educado, e se alguém quiser conversar, depois você conversa direitinho em outra situação. Com as pessoas mais próximas da gente, isso eu recebo muita questão de adolescentes que querem dar veganos e não conseguem, a gente tem que dividir as refeições, ou pelo menos acontece a gente dividir a refeição com as pessoas que a gente mora, namorados, amigos mais próximos, com mais frequência. Eu acho que é importante a gente sentar com essas pessoas e conversar com elas de fato, ressaltar que aquilo é muito importante pra você. Porque muita gente pode não entender, elas não viram as mesmas coisas que você viu, elas não assistiram os documentários que você assistiu, elas não seguem as mesmas... Elas não seguem as mesmas pessoas que você segue na internet, elas não foram no WEGFest com você, então elas não têm a mesma visão de mundo que você, infelizmente. Comunicação é um aspecto muito importante dos relacionamentos, então situações sociais com essas pessoas mais próximas da gente, eu acho que é muito importante a gente sentar e falar, ó, isso é muito importante pra mim, eu quero que você entenda por que eu tô fazendo isso. Se a pessoa não der muita abertura, pelo menos você colocou as suas cartas na mesa e disse que aquilo é importante pra você e é pro seu coração. E se a pessoa quiser conversar mais sobre aquilo, tudo bem, se não, pelo menos ela entende que aquilo é um ponto firme pra você, que você tá decidido ou decidida a manter essa postura e vai diminuir um pouco aquela coisa de provocação ou de querer colocar carne na sua comida escondida, esse tipo de coisa. A minha terceira dica, gente, é que a gente tende a subestimar as pessoas. A gente acha que os outros vão fazer gracinha ou que vão falar mal, quando na verdade isso é uma parcela muito mínima das pessoas à nossa volta. A maioria das pessoas fala, ah, você é vegano? Ah, legal, tá bom. Às vezes elas vão perguntar uma coisa ou outra sobre veganismo, sobre por que você virou, mas o que você come. Às vezes a gente entende como uma provocação, mas é uma pergunta genuína, a pessoa realmente quer saber. Então parte do pressuposto sempre que a pessoa tá querendo saber, não que ela tá querendo te agredir de alguma forma. Eu acho que é uma postura muito melhor da gente ter e melhora um pouco o nível dos diálogos. Se você for sair à noite com seus amigos, ou pra comer, ou pra um churrasco, saiba que você sempre vai ter opção, nem que seja um arroz, batata frita, um vinagrete. Batata frita salva em qualquer lugar. Se você tiver muitas opções na sua cidade, faça uma lista, salva no seu celular uma lista de restaurantes comuns que tenham opções veganas, que você sempre pode ir com seus amigos. Isso foi muito importante pra mim em Brasília, por exemplo, quando eu virei vegana. Foi assim que eu fiz o meu guia vegano da cidade, porque eu não encontrava nenhuma informação a respeito disso, e eu comecei a fazer uma listinha no meu celular e depois eu decidi publicar no meu blog. E muita gente gosta desse guia, eu também vivo consultando, então acaba sendo importante pra todo mundo, acaba sendo muito legal. De restaurantes veganos que você pode levar pessoas que estão dispostas a experimentar com você. Eu tenho amigas maravilhosas, felizmente. Vocês também vão descobrir amigos maravilhosos na vida de vocês que vão querer experimentar restaurantes veganos novos com você. E pessoas que vão querer ir em restaurantes onívoros e te incluir no rolê. Então saiba também a lista de restaurantes normais que vão ter opções pra você, porque cada dia mais a gente tá encontrando mais opções no seu restaurante por aí. Sobre festas, eu não deixaria de ir em festas. Churrasco é uma coisa muito arraigada na nossa cultura. Se te incomodar muito, não vá. Mas assim, aniversários, por exemplo, o máximo que vai acontecer é você ter que comer antes. Não se retire da situação do parabéns, por exemplo. Fica lá no canto e não canta parabéns só porque o bolo tem coisas com as quais você não concorda, de origem animal. Canta parabéns. Se alguém vier te oferecer o bolo, você pode recusar, tá tudo bem. Muita gente recusa por motivos de dieta, restrições alimentares, enfim. Se te perguntarem por quê, é só você falar, não, que eu sou vegana, eu não como. Você não precisa falar, ai, porque tem secreção, porque tem pus nesse bolo. Brincadeira. Mas normalmente se você recusar tranquilamente, as pessoas não vão fazer muito caso disso, que tem muita gente que às vezes até já comeu demais e evita o bolo, de qualquer forma, em aniversários. E minha última dica é, se alguém tiver te assediando loucamente, se você tiver no meio de vários amigos e alguém tiver tipo, não, mas por que que você é isso, não faz o menor sentido, mas é porque os nossos ancestrais eram caçadores e os leões comem as zebras e você não tem que ter dó. É só você respirar fundo e falar, olha, fulano, se você quiser realmente saber sobre isso, eu posso conversar com você depois. Se você ainda estiver no começo, ai, do veganismo e não tiver as respostas muito prontas a respeito, por exemplo, do que eu falei do ovo da galinha feliz, ou por que que as pessoas não tomam leite, por que não comer carne de frango, se ela é mais saudável, ou peixe, qual o problema, assim, muita gente, né, deixa o peixe por último. Um jeito de você desarmar a pessoa é falar, ah, a gente pode conversar depois se você quiser, eu posso te passar uns documentários, eu posso dar uma olhada na minha lista, se você realmente não tiver uma lista, tudo bem, você faz uma lista depois. Te dá mais tempo pra pesquisar sobre essas questões e dá um tempo pra você acalmar um pouco os ânimos, porque já aconteceu comigo, deu, por exemplo, me exaltar um pouco, porque a pessoa tava sendo um pouco agressiva e não é legal pra ninguém que tá perto. Então tenta dar esse tempo que fica mais tranquilo pra todo mundo. Por último, pesquise sempre, se mantenha informado, aproveita que a gente tem essa magnífica ferramenta que é a internet e as redes sociais que a gente tem hoje em dia, muitas coisas que a gente pode assistir, vídeos documentários, textos pra ler, estudos também pra gente estudar, pra ler, pra aprender. Mantenha-se sempre informado e convicto das suas decisões. Pra mim, por exemplo, foi muito importante assistir Domínio, que é um documentário que foi lançado esse ano. Foi muito pesado, muito, muito, muito pesado, mas pra mim foi importante assistir de qualquer forma e assegurar na minha mente que não, realmente, essa decisão foi muito maravilhosa e eu nunca vou voltar atrás. Também não leva muito a sério, muita gente não sabe as mesmas coisas que você sabe, muita gente não assiste esse canal Vegflix maravilhoso, que é o Universo Veg em um só lugar. Então, se você precisar de qualquer coisa, saiba que todos nós estamos aqui, nós temos nosso canal, nossas redes sociais, sigam a gente também, porque é muito bacana ter essa troca com vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês fazem em situações sociais pra lidar um pouco melhor com isso tudo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!